Os indicados do Grêmio Latino saíram. Eita! E a gente vai comentar aqui agora. Tem muita gente. Hugo, tem amigo seu, tá? Tem uma galera que você já compôs aqui. Já gravou coisa sua. Gravação do ano. Anitta. Mil vezes. E a fatura não tá indicada só uma vez, não, gente. Ela tá indicada a duas. Melhor interpretação urbana em língua portuguesa. Anitta com Dênis e Pedro Sampaio. Joga pra lua. Joga pra lua. Vai. Joga pra lua. Eu escuto. Assim, não é o estilo que eu mais escuto, mas eu gosto bastante. Curto e tô sempre por dentro de tudo também, né? Que rola no mercado. E a Anitta tá, né? É um evento atrás do outro, gente. É, não para. Não para. Eu tava na sexta na NFL, aí depois eu fui no The Weekend, eu falei, meu Deus. E ela até brincou. Ser fã da Anitta é só orgulho. É, só orgulho. É um dia depois de novo. E a gata não para não. É uma máquina, né? Falei que tem amigo seu? Na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja, tem duas super artistas nossas muito queridas. Simone Mendes com álbuns cintilantes ao vivo. Caramba. E Lauana Prado, Raiz Goiânia ao vivo. Olha. Mulheres do poder. Não, não. Simone Lauana. Cara, eu fico feliz demais. E elas realmente merecem o meu. Tanto a Simone e a Lauana, são álbuns incríveis mesmo. Foram anos muito bons. O Raiz é cintilante demais. Demais. Merecidíssimo. E é merecidíssimo. Gente, não acabou não. Gente, é muita coisa. Olha. Ó. Na categoria Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, tem um que a Ná não para de ir no show. Jão. O Jão, gente. Super. O Jão é tudo. E ele realmente é merecido. Nossa. Merecidíssimo. Merecidíssimo. É artista. Eu acho que ele é artista completo. E ele é artista mesmo. Tanto é que ele está indicado a duas categorias. A música Alinhamento Ingrinar está concorrendo também em Melhor Canção em Língua Portuguesa. Jão, você merece o mundo. Merece, gente. E vai levar. Vamos jogar aí, ó. Joga pra lua. Joga pra lua. Joga pra lua. Joga pra lua. Joga pra lua, gente. Não para não. É muita categoria. Melhor Álbum de Música Cristã em Língua Portuguesa, Eli Soares, Vida ao Vivo. E ó, o Eli já concorreu. Todo ano ele concorre e todo ano ele ganha. Olha só. Dois seguidos já, né? Feliciosamente. Já ganhou duas vezes. E vem de cação. Vem ele de novo. Vem ele de novo. Eli, estamos na sua torcida também, hein? Vai. Gente, pra encerrar, ó. Melhor Álbum de Engenharia de Gravação. No Santo Som. Túlio Ayroldi, Alex dos Reis Silva e Gia Lucas Pernaschelli. Quem é ela? Ó lá. Gente, mais... Não. Universal. É, Universal tá em peso, né? Universal tá em peso, dominando demais. Eu posso. Não, e eu até brinquei com Thales. Com você, Patácia. Enfim, eu tava... A gente tava no evento. Aí eu falei, quem de vocês tá no rock? Ai, né, 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 né. Eu falei, nossa, eles são os principais que eu quero ver, gente.